Os resultados finais da eleição italiana mostraram que a candidata da extrema-direita Giorgia Meloni conquistou uma maioria folgada no parlamento do país. De acordo com o Ministério do Interior, o partido dela obteve sozinho 26% dos votos da votação de domingo. A legenda Fratelli d'Itália, em português Irmãos da Itália, lidera uma coalizão de direita que conta com outros dois grandes partidos, a Liga de Matteo Salvini e o Força Itália, do magnata Silvio Berlusconi. O grupo vai ter 237 cadeiras na Câmara dos Deputados, de um total de 400. Os três partidos também terão maioria no Senado, com 115 cadeiras de 200. O partido anti-imigração, Liga, recebeu 8,8% dos votos, enquanto o Força Itália conquistou 8,1% da preferência popular. A coalizão de direita ainda conta com um partido pequeno, que representa 1% dos votos, para o total obtido de 43,8% dos votos no parlamento.